Lava essa boca pra falar de mim Quem é você pra entender de sentimento Foi só mentira do início ao fim Não vale um minuto do meu sofrimento Você veio, eu vejo a outra boca Foi como quer tudo que você merece Só não faz essa cara de choro Senão sei que quebra Império do Sol Foi mentira pra beijar gostoso Tô vontade de errar de novo Sei que você não me faz bem Tô perdendo tempo Mas na cama você compensa o sofrimento Foi mentira pra beijar gostoso Tô vontade de errar de novo Sei que você não me faz bem Tô perdendo tempo Mas na cama você compensa o sofrimento Se é Império do Sol A galera dança Lava essa boca pra falar de mim Quem é você pra entender de sentimento Foi só mentira do início ao fim Foi só mentira do início ao fim Não vale um minuto do meu sofrimento Você veio, eu vejo a outra boca Foi como quer tudo que você merece Só não faz essa cara de choro O que é sucesso O que é sucesso toca primeiro aqui No pancadão Império do Sol Tô vontade de errar de novo Sei que você não me faz bem Tô perdendo tempo Mas na cama você compensa o sofrimento É mentira pra beijar gostoso Tô vontade de errar de novo Sei que você não me faz bem Tô perdendo tempo Mas na cama você compensa o sofrimento E liga na qualidade Esse é o pancadão Império do Sol De Teresina